Hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro Prato Feito. A receita de hoje é de dar água na boca, né? Tomar aquele café, aquele chá, muito gostoso. É o nhoque doce, né? Muito bom mesmo. Aqui, né? É bom mesmo, hein, só? É o corpo ralado em volta, que você come até não aguentar mais, né? Quer saber como é que faz? Então, atenção! Fique de olho na tela, porque quem está chegando é a Lorena Gomes e o quadro Prato Feito. Oi, pessoal! Nosso Prato Feito de hoje é especial. Sabe aquela hora da tarde, numa sexta-feira, que você quer tomar um cafezinho e alguma coisa para acompanhar? A receita de hoje é ótima para isso. Nhoque doce, uma delícia. E quem vai ensinar para a gente é a Gisele Rocha, que tem essa receita super especial. Especial também é a história dela, né? Ela começou a fazer doce há pouco tempo, né, Gisele? Desde que surgiu a pandemia, né, eu era professora, estava como professora, e aí surgiu a necessidade de empreender. A necessidade de trabalhar com outras formas de renda, né? O nhoque, que eu vou ensinar para vocês hoje, realmente, como a Lorena falou, para o lanche da tarde é excelente. Gente, então, pega papel e caneta, porque essa receita é especial. É da mãe dela. Então, anota os ingredientes. Para fazer a massa do nhoque, você vai precisar de dois ovos, meia xícara de leite morno, quatro colheres de sopa de margarina, uma xícara de açúcar, um quarto de xícara de óleo, 500 gramas de farinha de trigo, um quarto de xícara de queijo ralado, meia colher de sopa de fermento em pó. Ingredientes anotados. Gisele, por onde é que a gente começa? Nós vamos começar batendo os ovos. É muito importante lembrar que para não ficar com aquele cheirinho de ovo, bata bem, tá bom? Então, nós vamos começar com dois ovos na batedeira. Agora, você vai acrescentar o leite. Um outro segredinho é que o leite está morno, tá? Isso vai ajudar também na nossa receita. Isso ajuda para não ficar com cheiro de ovo. É outro segredinho, tá bom? Bate mais um pouquinho. Em seguida, nós vamos acrescentar o restante dos ingredientes, deixando para o final apenas o fermento em pó, tá? Então, nós vamos aqui agora. As quatro colheres de margarina. O açúcar. Em seguida, eu vou acrescentar o óleo. Agora, o queijo, queijo ralado. Vamos bater um pouquinho antes de colocar a farinha, para misturar os ingredientes. Tomando cuidado para não espirrar, né? Então, nós vamos devagar. Acrescentando agora o meio quilo de farinha. Nós vamos colocando a farinha aos poucos para ver o ponto, né? Por que vai depender a quantidade da farinha? Porque, às vezes, você vai colocar um ovo maior ou menor. Então, isso, às vezes, interfere um pouquinho na massa. Porque a massa do nhoque, ela precisa ficar firme. Porque depois nós vamos enrolar ela e ela vai ser cortada. Então, não pode ser uma massa muito mole. Agora, eu vou trocar o garfo aqui, porque nós vamos colocar o restante da farinha e nós vamos precisar de um pouco mais de resistência da batedeira. Gisele, essa sua batedeira, ela é a planetária, como ela é conhecida, né? Mas aí, a pessoa pode fazer na batedeira normal em casa. Pode, sim. Inclusive, pode fazer também, às vezes, você não tem a batedeira, pode fazer na bacia. É só misturar bem. A massa já está bem firme, né? Mas ainda não é possível. Ela ainda ficaria pregando se eu fosse enrolar. Então, nós vamos acrescentar mais um pouquinho de farinha e, por fim, o fermento em pó, tá ok? Agora, por fim, apenas acrescentamos o fermento em pó. Misturar um pouquinho aqui com a mão mesmo. Bem simples. Só pra observar se não tem nenhum ingrediente que ficou, né? Um restinho no fundo, que ficou sem misturar bem. Ok. Olha pra vocês verem. Como a massa fica bonita, né? Pega a quantidade que você acredita que você consegue enrolar, né? E aí, nós vamos fazer a famosa cobrinha, né? Enrolando com as mãos mesmo. Você vai alisando a massa. Se tiver um pouquinho de dificuldade com a luva, né? É importante porque o calor da mão ajuda. É importante que ela fique do mesmo tamanho ou espessura em toda a parte. Sempre tiro a primeira pontinha, pra que ele fique o formato de um quadradinho ou de um retângulo, né? Essa é a forma mais conhecida do nhoque de coco. Depois que você untou sua assadeira, você vai colocar. É importante lembrar que como ele tem fermento, nós vamos precisar deixar um pouquinho distante pra que ele possa ter espaço para crescer. Agora, nós vamos levar ao forno, em média de 15 a 20 minutos de forno. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como você vai observar se já está no ponto. Tá ok? Então, vamos lá. Para a calda que vai no nhoque, a Gisele leva ao fogo duas xícaras de água e uma xícara de açúcar. Deixa aquecer até o açúcar derreter. Enquanto isso, hora de olhar o nhoque no forno. Ó, você tirou um, com cuidado, né? Pra não se queimar. Tá douradinho, então já está bom. Você precisa passar o nhoque na calda, que nós fizemos há pouco com água e açúcar. Ou a calda morna, ou o seu nhoque morno. Pra que ele possa absorver bem a calda. Tá bom? Então fica aí a dica, tá? Calda pronta, agora é a vez de montar o nhoque. A Gisele separou 100 gramas de coco ralado para colocar no fim da receita. É importante lembrar que o nhoque não pode ficar muito tempo na calda, mas você vai literalmente afogar ele. Dá uma mergulhadinha nele, pra que ele absorva bem a calda. Tirou o nhoque, dá uma escorridinha e você vai tirar um a um, pra você não encharcar o seu coco. Porque se você pegar aqui e já jogar no coco, você vai encharcar o seu coco e assim você vai prejudicar o seu nhoque. Chegou a hora mais deliciosa de todas, que é a hora de experimentar. Antes eu queria só saber uma coisa, Gisele. Essa é de coco, mas as pessoas podem fazer diferente se quiserem também, né? Sim, pode usar o açúcar refinado ou o leite ninho, né? Aquele leite em pó que você tiver em casa. São outras opções que você pode colocar na cobertura do nhoque. Aqui a gente trabalha mesmo com o de coco. Agora eu vou contar um segredinho pra vocês. Deixa eu tirar a máscara, que a gente vai experimentar. Na realidade, na realidade, gente, eu já experimentei. Vou confessar, eu aproveitei. Enquanto a Gisele fazia lá a receita, ela abriu um pra mostrar como fica molhadinho. Eu falei, esse é meu, já comi e já garanto, é muito bom. Então vamos comer aqui agora mais. Vou pegar mais um. Eles estão quentinhos, molhadinhos. E a gente vai comer. Não é experimentar, que eu já experimentei. Mas ele é muito bom, viu, gente? Então, ó, pode fazer em casa, pra aquele lanchinho da tarde. Pra aquela festinha que você tá fazendo em casa agora por causa da pandemia, com a família mesmo que você tá fazendo, é uma ótima opção também, viu? Vamos lá? É aquilo que eu falei, bem molhadinho, né, Gisele? Por causa da calda. Da calda. Molhadinho e crocante ao mesmo tempo, por causa do coco. Então essa é a melhor opção da cobertura, o coco. Porque aí você vai ter vários aspectos em um mesmo alimento, né? Crocância e massinho. Então pronto, gente. Tá aí o nosso prato feito de hoje. Essa receita maravilhosa. Espero que você faça em casa também. Tchau, tchau. Hum, é bom demais, né? Adorei a receita. E fácil, né? Prático de fazer ali, né? Muito legal mesmo. Adorei essa receita.